Falarei aqui sobre a necessidade da mobilização em multidões, milhões, para libertar Lula e o Brasil. Há pouco gravei vídeos, isto é, na semana passada, depois tive problema de saúde e não pude fazê-lo, por exemplo, defendendo a mobilização do povo brasileiro na defesa da libertação do ex-presidente Lula. Mobilização de milhões, eu falei e repito, um milhão e meio, dois, três, dez, quinze milhões, vinte milhões, em Curitiba, ocupando a capital do Paraná, onde injustamente prenderam o ex-presidente Lula. Prenderam-no sem culpa, fazendo profundas injustiças. Isso dói em todos nós brasileiros. E em Curitiba devemos nos reunir representando o povo brasileiro inteiro de 210 milhões de pessoas, cidadãos e cidadãs, porque Curitiba, nesse momento, representa, no seu status de republiqueta cloacal, o maior nível de injustiça deste país. É lá que se pratica com Sérgio Moro, esse adestrado do imperialismo internacional, a mais agressiva injustiça contra a liberdade, contra a democracia, contra a Constituição Federal, contra o Brasil. E é em Curitiba que nós devemos lutar pela libertação do ex-presidente Lula, porque a prisão injusta dele, a culpa dele sem provas, atinge a todos nós. São milhões e milhões, e não é exagero meu, de negros e negras, pobres, que estão nos presídios sem culpa provada, sem julgamento, sem direito à defesa, e tudo isso recai sobre o ex-presidente Lula. Tem que se lutar por Lula para libertar a Constituição que foi negada, negada sob os excrementos desta burguesia absolutamente insensível, que tomou conta do Judiciário Brasileiro, do Supremo Tribunal Federal, e de várias outras instâncias para negar os direitos do nosso povo, incluindo aí o ex-presidente Lula. É lá em Curitiba que temos que lutar por Lula, porque lá há a surdez, há a cegueira de juízes parlamentares, e o desgoverno brasileiro não ouvem nada, não escutam o povo, o vampirão Michel Temer, o ser escurraçado lá de São Paulo com o prédio que caiu, diz que não se importa com isso, ele não se importa com vaias, ele não se importa com o desprezo do povo. Isso é o mais simbólico da surdez e da cegueira que toma conta dos poderes da República. Por isso temos que lutar pela libertação de Lula. Para libertar também o Brasil do sequestro imperialista. O Brasil foi sequestrado, o Judiciário está sequestrado, o Parlamento Brasileiro está sequestrado, o governo brasileiro é sequestrado, tudo sequestrado. E Lula representa esse sequestro. Libertar Lula é libertar o Brasil. Nesse sentido, as eleições, as candidaturas a presidente, a Senado, a deputada federal, deputadas estaduais, os governos estaduais, neste ano, devem ser colocadas em segundo plano. Não adianta querer eleição em primeiro lugar nesse momento, quando os direitos políticos do povo brasileiro são negados. Por isso, lutar pela libertação de Lula é a primeira demanda do senso de justiça do povo brasileiro. Por isso que temos que ir milhões em Curitiba, porque lá é o foco da grande opressão nacional. E é lá que nós temos que lutar para libertar o Brasil. E devemos colocar na agenda de lutas, além da libertação de Lula, o cancelamento do impeachment. Não é possível que a esquerda brasileira, que as lideranças dos movimentos sociais, ignorem que houve um impeachment absolutamente injusto para pisar no Brasil, pisar na Constituição, pisar nos direitos do povo brasileiro. Tem que cancelar esse impeachment. Por isso, lutar pela libertação de Lula é lutar também pela reintegração da presidência da República nas mãos da presidenta Dilma, que foi eleita para governar o país, e não o vampirão. Foi eleita com outro projeto de governo, com outro plano aprovado, nas urnas pelo povo brasileiro. E não esse que está aí, com o golpista, com o vampirão, com o surdo, com o cego, com o insensível para o Brasil. Por isso nós temos que lutar. Essas mobilizações que se fazem por Lula livre, elas são válidas, mas não são eficazes. É preciso concentrar tudo em Curitiba. Parar por dias a produção nesse país, uma greve geral e todo mundo ir para Curitiba. De qualquer forma que for. De avião, de ônibus, de moto, de bicicleta, a pé, todo mundo, ou pelo menos um milhão e meio, dois milhões, cinco milhões, dez milhões de patriotas brasileiros lutando pela libertação de Lula e a libertação do Brasil. Isso aqui não é partidarismo. Isso aqui não é petismo. Isso aqui é brasilidade. Isso aqui é libertação nacional. Isso aqui é Brasil. Libertar Lula é libertar o Brasil. Tomemos posição. Abraços críticos e fraternos para todos e para todas. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto